A fisioterapia é responsável por salvar vidas e promover qualidade de vida diariamente para milhões de pessoas. Se você pudesse ser esse profissional, os diferenciais do curso de fisioterapia da Universidade de La Salle são caracterizados pela própria clínica de fisioterapia situada na La Salle Saúde, onde conta com salas de cinésioterapia, box individuais e uma gama de tecnologia de recursos da eletrotermifototerapia. Além disso, uma piscina terapêutica própria que está situada no complexo do Polo Esportivo. É uma universidade que situa-se no centro de Canoas, próximo ao trem, e tem como grande diferencial o corpo de docentes que tem o jeito laçalista de ser. A área de atuação do profissional egresso do curso de fisioterapia da Universidade de La Salle tem, na sua gama de oportunidades no mundo do trabalho, a atuação em clínicas, consultórios, centros de reabilitação, hospitais, clubes de esporte. Lembrando que o fisioterapeuta é um dos profissionais que tem um grande leque de oportunidade dentro da sua autonomia profissional. O mercado que vai absorver esse egresso do curso de fisioterapia, ele vai exigir do profissional do século XXI novas competências, além das competências técnicas específicas. Na Universidade de La Salle, nós desenvolvemos para esse aluno oportunidade desse desenvolvimento dessas novas competências, que são aquelas competências transversais que vão fazer a diferença para ele se inserir no mercado de trabalho. Além disso, terá um diploma de uma instituição com mais de 45 anos de tradição, que pertence à maior rede de educação do mundo, presente em mais de 70 países. E aí, que tal bater um papo com os professores do curso para saber mais?